Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos na última lição desse trimestre, quarto trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 13, que será estudada no próximo domingo, dia 25 de dezembro. E antes de fazer a leitura, antes de comentar essa lição, eu quero agradecer a Deus pela sua companhia durante todo esse ano de 2022, louvar a Deus por você, pela sua casa, pela sua família. E aproveitamos o ensejo e te desejamos um feliz Natal, um próspero Ano Novo e que sua vida seja repleta de muita paz, de muita luz de Deus e de misericórdia do Senhor que se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Deus te abençoe e vamos ao estudo dessa lição. O textual está no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9, e está escrito assim, Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verdade prática, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 a 35. E nessa lição nós temos três objetivos. Primeiro, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Segundo, elencar os nomes das doze tribos no milênio. E terceiro, mostrar que a expressão, o Senhor está ali, é o novo nome da cidade. Professor Joás, muito bem-vindo. Chegamos à última lição, ao capítulo 48 do profeta Ezequiel. Parecia que seria uma jornada muito longa, mas estamos aqui na 13ª lição e chegou muito rápido. E foi um trimestre muito abençoador, muito proveitoso e muito esclarecedor. E nos dá muita esperança do que está por vir. E em tempos como os que nós vivemos, o que a gente mais precisa é de esperança mesmo. E lendo esses versículos de Ezequiel, esses 48 capítulos que nós chegamos agora, o que a gente mais tem de informação ali é sobre a esperança de um futuro melhor, de um governo melhor e de uma paz que vai ecoar pelos cantos da terra. Professor, quando nós olhamos o capítulo 48 de Ezequiel, e a gente lembra lá do primeiro capítulo, a gente vê, você falou um tema muito importante aqui, a esperança. No mundo perdido que estamos vivendo, de inversão de valores, e falar de um reino futuro de Cristo nessa terra, desse período aí da restauração nacional espiritual de Israel, de um tempo novo para a igreja. E, posteriormente, novos céus e nova terra precisam gerar esperança em nosso coração. Precisa gerar. E a gente vê que nem tudo está perdido. A gente lê, principalmente, esse desfecho aí, a partir do capítulo 40 até o 48, a gente vê que as situações mais graves, mais terríveis que a gente vê hoje, que a gente vive hoje, elas têm solução, e a solução é simples, e a solução está no controle, na soberania de Deus, e vai acontecer. Então, é o que a gente encontra nesses capítulos finais aí, principalmente aqui no capítulo 48, que fala de uma cidade onde o próprio Deus mora ali, o próprio Deus está ali em pessoa, e as nações virão até ali para adorá-lo, vendo a sua face, estando diante dele, e isso vai ser tremendo, isso vai ser um período de glória sobre a terra. Vamos lá, então, professor, na nossa introdução e finalizando o nosso trimestre, tem muita coisa boa a falar dentro dessa lição, e nós queremos trabalhar essa lição agora. Introdução. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição Apocalipse nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé, e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio. O autor poderia até ter incluído aqui nessa introdução, se é uma palavra nossa, na minha profissão, observação, ele citou muito a Ezequiel, claro que nós estamos estudando o livro de Ezequiel nesse trimestre todinho, muita coisa do Apocalipse, mas nós também citamos muita coisa de Daniel aqui, né? São esses três livros aí, Daniel e Ezequiel no Antigo Testamento e Apocalipse no Novo. Só que essas informações da escatologia, ela permeia em toda a Bíblia. O foco está nesses três livros, mas tem muita coisa aí de escatologia, dessa revelação, desse tempo do fim em outros livros também, e é bom a gente ressaltar isso. A escatologia não é uma matéria simples, né? E para muitos é uma matéria difícil e amedrontadora, porque parece uma coxa de retalhos, difícil de mexer, difícil de identificar o que aquilo está representando, mas um bom teólogo consegue juntar as peças do quebra-cabeça e lendo a escritura como um todo, você consegue enxergar o plano geral de Deus para o futuro. Então, isso é muito interessante, né? Apesar da dificuldade da matéria, ela é muito interessante. E é de trazer esperança também, né, professor? Você já falou isso aí. É, não é para deixar a gente com medo, não é para dar esperança para a gente. Verdade, verdade. Vamos só dar uma recapitulada aqui, professor. É bom a gente citar isso aqui, as duas lições que já estudamos até aqui. Ezequiel, Atalaia de Deus, que foi uma visão panorâmica aí do livro de Ezequiel. Depois, o fim vem, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, estudamos muito essa lição. Depois, a lição três, as abominações do templo, quando se vai à glória de Deus, contra os falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade individual, o bom pastor e os pastores infiéis, goga e magoga em dia de juízo, a restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imersos no espírito nos últimos dias, e a lição de hoje, o Senhor está aí. Muita coisa já aconteceu, né, professor? A destruição de Jerusalém, o cativeiro, mas muita coisa ainda está por acontecer. E é muito interessante, a nossa leitura bíblica, ela parte já do finalzinho, dos versos finais do capítulo 48, mas tem muita informação aqui que nos ajuda com as lições anteriores, esse templo do milênio mesmo, você vê que ele era muito diferente do segundo templo, ele é muito diferente, ele vai ter coisas lá que nos templos anteriores não tinha, e não vão ter coisas lá que nos templos anteriores tinha. E, assim, alguns cômodos que são descritos aí em Ezequiel, lá no capítulo 43, em diante, são um mistério para os teólogos, mas quando você lê os versículos iniciais aqui do capítulo 48, você percebe que a cidade vai ser chamada assim, o Senhor está ali, porque haverá um governo messiânico, o príncipe estará governando a partir do templo. Então, esses cômodos misteriosos que tem lá, possivelmente são parte desse governo, uma sala do trono, algo desse tipo, que nos templos passados não tinha. Então, você vê, logo nos versículos iniciais aí, você vê que, por exemplo, sete, Deus vai unir as tribos de Israel de novo, as doze tribos, e vai partilhar Jerusalém para as doze tribos. Sete delas estarão ao norte, as outras cinco ao sul. Os levitas, os levitas, o templo, e o príncipe estarão no centro da cidade. Então, ao norte, sete tribos, ao sul, cinco tribos, e os levitas estão no centro, porque eles estão no templo que está no centro da cidade. E o príncipe vai governar dali também, do centro da cidade. Então, haverá no templo, um lugar, uma dessas salas misteriosas que aparece lá, a partir do capítulo 43, para esse fim, para que o príncipe receba ali pessoas que venham em missões diplomáticas de todo o mundo, durante esse governo do milênio. Professor, é muita informação, e o grande problema que eu vejo, a gente, quando termina uma lição dessa, é que muitas pessoas pegam uma lição dessa, fecham e guardam. Não vai ler isso mais, não vai estudar mais, só quando vier um outro assunto desse. É uma excelente fonte de consulta, né? Ótimo. Tem que estar sempre à mão. Isso que eu quero passar essa informação a todos que estão nos ouvindo. Não encoste essa revista, não encoste a sua Bíblia, principalmente. De vez em quando, dê uma lida nesses pontos principais dessa lição que estudamos, que é um assunto que deve permear o nosso coração aí, deve estar no nosso coração constantemente. Professor, a palavra-chave aqui dessa lição é Senhor. O Senhor está ali. Ele vai habitar ali, Ele vai reinar ali. E você já falou muito bem aí o porquê que Ele vai estar ali, né? Porque é a sede do governo teocrático, governo de Cristo, governo de Deus. Vamos lá então, sobre a cidade. O ponto 1, essas são as saídas da cidade. O ponto 2, o formato. O ponto 3, as 12 portas. E ainda o ponto 4, a origem do formato dessas portas. Essas são as saídas da cidade. Essa sessão final da profecia é um suplemento, não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar do nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata da Jerusalém. O termo hebraico para saídas, Totsahot, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de números, com o sentido de limites, extremidades. Professor, quando a gente fala dessa cidade, tem aqui no finalzinho, que o último parágrafo, essas são as extremidades da cidade, mas saídas, é a forma familiar, e a mais tradicional, mantida na Septuaginta, a versão grega do Novo Testamento, e nas versões novas, atuais da Bíblia. Bom, nós estamos falando dessas saídas da cidade, são exatamente, nós estamos tratando aqui da dimensão, da extremidade, da importância dessa cidade, da magnitude dessa cidade. Cidade de Jerusalém, nós vamos falar aqui no próximo ponto aqui, que tinha as 12 portas, e está falando exatamente a, como é que eu vou falar, a importância dessas portas e o significado disso para a cidade. Isso tem um fundo escatológico muito grande aqui, né? É interessante porque portas não servem só para saída, né? Entrada. E ali é mencionado que são saídas. Inclusive, a Pax Legomena vem do verbo Yatsar, essa palavra que o senhor leu aí, e ela só aparece aí no verso 30 de Ezequiel 48. Ela tem esse sentido de sair, de vir para fora, de avançar. Então, a ideia é que o governo, o domínio, a paz, a prosperidade, avançam de Jerusalém para o resto do mundo. Porque no centro de Jerusalém está o próprio Deus, criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra. E Jerusalém está no centro dessa terra que ele criou. Então, dali vão sair. Ali são as saídas. Dali a paz vai avançar. Dali a prosperidade vai sair. Então, essa é a ideia. Só aparece nesse versículo, em toda a Bíblia, essa palavra. E, assim, isso... Só esse fato já deve nos chamar a atenção. E já ser um exegeta mais curioso, ele já vai... Só um fato de uma palavra única dessa aparecer assim, já vai chamar a atenção dele, vai olhar com mais cuidado do que aquilo ali está falando. Vou fazer uma comparação, professor. Assim, só para a gente entender, eu estava estudando exatamente esse ponto aqui dessa lição, por que essa palavra aparece essa única vez na Bíblia. E até está falando aqui que aparece em números, vem de uma citação também de números, de limites, mas nesse sentido aqui de saída, só aparece quem é Ezequiel. Eu vou fazer uma ilustração aqui, de uma cidade, uma cidade precisa de energia para ela subsistir, para ela ter suas funções normais, para a existência dessa cidade. E nessa cidade tem uma subestação da CEMIG. Nosso caso aqui, né? Interior de Minas, Minas Gerais, tem essas subestações da CEMIG. Então, essa cidade tem um ponto específico. Dali sai toda a energia para a cidade subsistir. A Jerusalém, ela tem essa mesma função. Ela é o centro, mas as saídas vão ser de lá, porque o Deus está lá, o Deus, o Cristo. O Deus Todo-Poder está lá. Então, de lá é saúde, é provisão, é manutenção, é prosperidade, a paz. Tudo, tudo parte de lá por causa de Cristo. Então, por isso essa importância dessa palavra, é saída. Então, de lá sai a vida, sai tudo que nós precisamos para a nossa existência, como igreja, como ser humano, como nação, enfim, como tudo na vida. É interessante. Alguém pode olhar e ver muita similaridade entre essa Jerusalém aí e a nova Jerusalém lá de Apocalipse. Mas, assim, elas são parecidas, mas não são iguais. Você vê muitas semelhanças, mas também vê muitas diferenças entre as duas. Então, essa é a Jerusalém do período milenial, do governo do milênio. A cidade mesmo. A nova Jerusalém, parece que ela nem chega a estar na Terra mesmo, pelo que a gente entende lendo Apocalipse. Mas esse não é o nosso tema. É só para a gente pensar que, embora tenham muitas semelhanças, não são a mesma coisa. Inclusive, essa Jerusalém aí, do milênio, também é dito que ela é quadrada. Você vê que ele fala das dimensões ali, algo como dois mil e duzentos e cinquenta metros, dois quilômetros, um pouco mais de dois quilômetros, nos quatro cantos. Então, pelas dimensões, ela é quadrada. Assim como a nova Jerusalém lá também. Bom, já que você já começou a falar do formato, deixa eu ler isso aqui então. É o ponto dois. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Ezequiel 48, 16. E nessa visão suplementar, o profeta fala de quatro lados descritos no sistema horário. Norte, leste, sul e oeste. Um tipo da nova Jerusalém. Também são diferentes, porém as medidas são, eu estou falando a dimensão, o formato é quadrado também. A extensão de cada lado é de quatro mil e quinhentas medidas, ou dois mil e duzentos e cinquenta metros. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada, e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo, até então. uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. Nós estamos falando aqui de uma cidade terrena, a nova Jerusalém mesmo, no período do milênio. Não quer dizer que vai ser só esse pedaço, mas o lugar da habitação, de onde vai ter essas saídas, é exatamente esse formato aqui, né professor? O formato já causa curiosidade. Uma cidade quadrada, você pode pensar em logística, você pode pensar em arquitetura, o porquê disso aí. E assim, pelo que aparece no texto ali, tem mais a ver com essa ideia mesmo, de ali estarem as saídas. tudo que vai se passar na terra durante esses mil anos aí, sai dali. A soberania do governo está no centro dessa cidade. Então, essas dimensões, elas também têm uma mensagem, né? Essa dimensão quadrada também passa uma mensagem. E essa mensagem de centralidade, de coesão, todos os lados são iguais. Então, passa essa mensagem de um governo igualitário, um governo que promove igualdade real, não algo ilusório, fictício, uma igualdade que é igualdade mesmo. E isso é muito interessante, porque num quadrado é assim que as coisas são. num quadrado tudo tem as mesmas proporções, as mesmas dimensões. Isso é muito interessante. O ponto 3 e o 4 aqui, antes da gente dar uma pequena parada aqui, fala dessas 12 portas e a origem do formato dessas portas. A origem do formato e das portas. A gente vê muito uma descrição dessas portas aqui, dessas 12 portas, tipificando as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E a gente vê também o formato, a importância dessas portas, principalmente no livro de Neemias. Ele reforma essas portas que estão queimadas e cada porta dessa tem uma representatividade e tem um significado. Por exemplo, porta do sol, porta do povo, porta de Benjamim, porta da esquina, porta dos cavalos, porta do meio, porta entre os muros. Então, nós citamos aqui algumas, mas são 12 portas e cada uma delas tinha uma porta lá que é a porta do caminho do oriente que Jesus passou por ela. Tinha uma porta que só saía, que era a porta que tinha um lixo, onde Jesus falou também mais tarde do Geína, ou Sheol, é uma ilustração lá que ele fez, uma analogia ao inferno. Então, essas portas, quem quiser ter uma curiosidade depois, melhor, pode entender um pouquinho mais no livro de Neemias, que ele cita muito. Mas Jeremias e Ezequiel, eles falam dessa função dessas portas exatamente nesse mundo vindouro, nesse período do milênio, nesse período em que Cristo vai governar. E essas portas têm um significado extraordinário, escatológico, tanto para a igreja quanto para o povo de Israel. Você vê, no milênio, elas recebem o nome das tribos. Há controvérsia por que o nome de Dan não aparece ali, mas ainda assim as doze portas são nomes de doze tribos de Israel. E, assim, é outra semelhança com a Nova Jerusalém lá, mas lá tem doze portas e também tem doze colunas, porque traz uma visão mais completa de igreja. O milênio é o período onde Cristo se mostra para Israel, se revela para Israel, como o Messias prometido. Então, a ênfase ali está em Israel. Por isso que nessa descrição de Ezequiel não tem essa alusão à igreja. Aquelas doze colunas lá da Nova Jerusalém fazem alusão à igreja, os doze apóstolos. Isso. Assim como os vinte e quatro anciãos lá apontam para isso, para a totalidade da igreja, as doze tribos e os doze apóstolos. Então, a igreja de todos os tempos nas palavras do escritor aos hebreus lá, a universal assembleia dos santos, a católica eclésia. Então, aqui em Ezequiel não aparece essa totalidade. A ênfase está em Israel. Esse período dominante será um tempo propriamente dito para Israel. A igreja vai estar, claro que vai, com Cristo, mas já no corpo glorificado, não é a nossa ação de hoje, mas o foco aqui é exatamente para Israel. Haja vista, professor, que tem praticamente desde a lição 10, nós estamos falando da restauração nacional e espiritual de Israel. Então, isso aqui é a completude desse tempo para Israel. A gente só está falando isso, dando essa ênfase aí, da diferença entre as duas coisas, porque há quem confunda. Quem olha para essa cidade, Deus está ali, e olha para Nova Jerusalém lá de Apocalipse e junta tudo numa coisa só. E há necessidade de fazer essa distinção, porque coisa que a gente já ouviu por aí, Israel, o que Deus tem para Israel é terra. A Nova Jerusalém só a igreja vai estar lá. Israel vai estar lá. Não, não tem isso. Não tem isso. Deus tem propósitos, tempos que ele trabalha, naqueles que ele escolheu, que ele elegeu, e aí Ezequiel está falando desse tempo da restauração de Israel. Olha que todo o contexto aí, desde o capítulo 40, é sobre a restauração de Israel. Restauração econômica, social, política e agora espiritual também. Então, é por isso que o foco está ali. Israel não é, Deus não prometeu para Israel só terra. Naquela Nova Jerusalém lá, há igreja de todos os tempos, inclusive Israel. Israel é a igreja, o protótipo da igreja estava lá no deserto, não no cenáculo lá em Atos 2. O protótipo já estava lá no deserto, andando com Deus. Então, a igreja é esse ajuntamento de gente de todos os tempos e de todas as tribos, línguas e nações. A igreja deixa isso, a Bíblia deixa isso muito claro, que a igreja é isso. Nós vamos dar uma paratinha aqui, professor. Eu costumo falar que escatologia é um campo minado e a gente não pode entrar de qualquer maneira porque senão fala besteira. Não pode. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte, o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E da Jerusalém no período do milênio Jerusalém, terra, nação, a pátria Você frisou muito bem esse propósito aí E é muito interessante a gente falar disso Vou reforçar isso aí, professor Quando é o capítulo segundo a falar sobre o nome das doze tribos Não vai ter como a gente ler tudo, mas vamos citar isso aqui As doze tribos de Israel é o ponto um Critério da ordem dos nomes e propósito dos nomes Esse critério da ordem aqui Obedece exatamente a genealogia O nascimento E Deus é muito organizado E isso aí não ia passar batido Exatamente pela importância de cada filho Dentro do contexto histórico, bíblico e teológico E Deus é muito categórico nisso aqui Então as doze tribos de Israel Isso remete aos filhos de Jacó O critério da ordem A forma organizada cronologicamente E de acordo com o nascimento de cada um E o propósito desse nome tem uma simbologia muito grande Vamos falar desse capítulo dois aqui, professor Nós não temos tanto tempo, mas É muito importante lembrar dessa importância dos nomes Remontar essa história E também mostrar a importância literal Da nação de Israel para o governo de Cristo E no governo de Cristo durante um milênio Há pelo menos vinte listas desses nomes Aqui está falando da ordem A ordem que eles aparecem Na escritura A gente tem Gênesis 35, do 22 ao 27 Gênesis 48, do 8 ao 27 Gênesis 49 Eus do 1, do 1 ao 6 Números 1, do 5 ao 17 Números 13, do 4 ao 15 Só aqui a gente tem seis listas Descrevendo essas doze tribos E cada uma dessas listas está em uma ordem Um pouco diferente uma da outra Aí é preciso olhar qual que era a ênfase E o contexto onde essa lista aparece No novo testamento Só aparece Apocalipse 7 Uma lista mais detalhada desses nomes Dessas tribos E aí compensa a leitura do verso 4 ao 8 Bora lá Eram 144 mil de todas as tribos Dos filhos de Israel Da tribo de Judá Foram marcados com selo Doze mil das tribos de Rubem Doze mil Da tribo de Gade Doze mil Da tribo de Assé Doze mil Da tribo de Naftali Doze mil Da tribo de Manassés Doze mil Simeão Doze mil Levi Doze mil Issacar Doze mil Zebulon Doze mil José Doze mil E Benjamim Doze mil Então aqui cita Essa ordem De Apocalipse Cita essas tribos E A semelhança de novo De Apocalipse 7 Aqui com Ezequiel 48 Há muita semelhança Nessas citações ali Já falei aqui da exceção de Dan Por que que não aparece É um mistério Há controvérsias E aí a gente nem tem tempo Para falar disso Mas é só Título de curiosidade Para a gente Ver que Deus Nessa restauração De Israel Que ele propôs Desde o capítulo 40 Ele está levando Isso muito a sério E ele vai levar Isso a efeito No milênio A restauração completa Total Inclusive a restauração espiritual E todas as tribos Vão participar disso Inclusive todos Vão ser um de novo Que desde a divisão Do reino Não é assim mais Mas no milênio A partir dessa restauração Todos serão Um povo Uma nação Duas observações Professor Primeiro Essa leitura de Apocalipse 7 Do 4 ao 8 Duas observações Primeiro A tribo de Judá Aparece encabeçando Essas tribos E não aparece A tribo de Dan Interessante Porque quando a gente olha Nas outras citações Dos filhos de Jacó Rubem é o primeiro Ele é o primogênito Mas a gente sabe O que aconteceu com Rubem Perdeu o direito Da primogenitura Por ter profanado Do leito Do pai E é uma série De fatores aí E quando a gente olha Para essa questão Genealógica Na Bíblia Da genealogia Dessa raiz Dessa árvore Genealógica Muita gente não dá Importância para isso Mas em leituras Como essa de Apocalipse O homem não dá Tanta importância Mas não passa Batir diante de Deus Isso não passa E um fato curioso É o nome de Dan Não aparecer Nessa lista De Apocalipse também Você quer dar Uma pincelada Sobre isso Ou deixa para outra hora Ah, tem tanta Controvérsia Sobre isso Alguns Chegaram a dizer Que o anticristo Viria dessa tribo Olha só Alguns chegam A dizer isso Não porque da tribo de Dan Veio o anticristo Então Nessa restauração final Aí O anticristo Está aprisionado O próprio Satanás Está aprisionado Com suas hostes E aí Dan não vai ser Nem mencionado Ali por causa Desse passado Recente Que está lá na frente Esse passado recente E assim São especulações A gente O fato Não está ali Desse nome Não está ali Mesmo A gente Não pode afirmar Com precisão Com certeza O porquê Mas há muitas especulações São só curiosidades Um outro negócio Importante também Quando a gente fala Dessa Dessa inclusão De nomes Capítulo 11 De Hebreus Por exemplo Que é a galeria Dos heróis da fé Não tem o nome De Adão Pois é E aí dá para a gente Ter uma ideia O porquê Não agiu na fé E é uma série De fatores Bom professor Capítulo 2 Nós encerramos aqui Falando Da importância Dessas Doze tribos Israel Você já citou Muitos Muitos critérios De citação Dessa genealogia A ordem Nós já falamos aqui Alguma coisa E também Do propósito Desses nomes É exatamente Relembrar E firmar O pacto Com Deus Com a nação De Israel Desde Eu vou usar Uma frase Que você falou Que desse protótipo Da igreja Lá no deserto Pois é E Deus não deixa O plano de Deus É perfeito Professor Deus sabe trabalhar Deus sabe trabalhar A gente é ruim Mas Deus sabe trabalhar Capítulo 3 Nós encerramos aqui Até mesmo Por causa Do nosso tempo Professor O Senhor está ali Esse é o novo nome Da cidade de Jerusalém Depois de sua purificação E restauração espiritual Sem deixar lembranças Da idolatria Prostituição E violência O nome Jerusalém Não conseguiu O nome Jerusalém Não conseguiu Deletar Da memória do povo As abominações Do passado Por isso Esse nome Precisa ser mudado É E aqui vem Três pontos Importantes aqui Primeiro Os nomes da cidade Depois Iavé-Shamar Aliás Antes disso O nome divino E terceiro Iavé-Shamar Professor Os nomes da cidade Aqui Jerusalém Já teve muito nome Até chegar Jerusalém Propriamente Já teve muito nome Desde Jebus Até Jerusalém Ela passou Por várias Transformações E até Várias nomenclaturas A cidade Do grande Rei Então Jerusalém É uma cidade Importante O próprio Ezequiel No capítulo 5 Ele diz Que Jerusalém Está no centro Da terra O salmista No salmo 48 Fala que é a cidade Mais importante Do mundo Então A gente não pode Menosprezar Essa importância E a gente Olhando para textos Como esse Ezequiel 48 A gente percebe O tamanho Da importância O governo Mundial Do próprio Deus Em pessoa Assentado No trono Se dará A partir de Jerusalém Se ela está No centro Do mundo Do centro De Jerusalém Deus vai governar Todo o mundo São curiosidades Professor Jerusalém Também é o ponto Mais alto Da terra Tanto é Que aquela Citação Aquela parábola De Jesus Do bom Samaritano Ele fala Descia um homem Um sacerdote De Jerusalém Para Jericó Opa Descia Aí depois Pelo mesmo caminho Ou seja Descendo também Um levita Mas o bom Samaritano Ele estava subindo Ele estava Caminho contrário Então Por todos os lados Que quiser chegar A Israel Em Jerusalém Tem que subir Se for pelo Mediterrâneo Sobe Se for pela África Sobe Se vir Pelas nações Do norte Ali A Europa Oriental Vamos dizer assim Aquelas partes Da Turquia Sobe Então Jerusalém Além de ser o ponto central Também é o ponto mais alto E se você olhar Esses textos Que a gente citou aqui Ezequiel 5.5 O salmista No salmo 48 Nos primeiros versos Você lê o primeiro livro Dos reis No capítulo 8 Verso 13 Ele diz que ali Em Jerusalém Está a habitação De Deus A Shekinah A Shekinah Está lá Deus Deus mora lá Então Se lá No primeiro livro Dos reis Já havia Essa constatação Lá em Ezequiel 48 Daqui a pouquinho No reino milenial Isso vai ser Fato mesmo Vai ser algo Que qualquer um Vai olhar E vai constatar Por si mesmo Deus está ali E a cidade Vai ganhar Até esse novo nome O nome da cidade Vai ser esse Deus está ali É interessante Professor Que se a gente olhar Hoje Para a história de Israel A gente já Tem essa conotação Que Deus está ali Porque se não fosse por Deus Israel já teria sido Varrido do mapa Poxa vida É o sonho De muita gente Acabar com Israel Destruir Israel Por completo Então É Coisa muito antiga Muito antiga Isso não é coisa Da agora Nossos dias Saddam Hussein Yasser Arafah Não é coisa Recente Isso é coisa Muito mais antiga E No entanto Jerusalém está de pé Deus ainda mora ali Então Isso Isso mostra A importância Dessa Desse lugar Para o cenário profético E para os planos De Deus Eu só quero destacar Um ponto aqui Nesse Dentro desse Uma observação Aqui nessa Nome da cidade Exatamente para Mostrar a manutenção De Deus Sobre Israel E a eleição De Israel Deus elegeu Professor Deus escolheu E Deus É minha Então não tem como Discutir isso aí não Não tem como discutir não Deus elegeu Deus escolheu E ponto Isso aí é fato Tem coisas que a gente A gente até Concorda com nossos Irmãos calvinistas Se Deus elegeu Alguém Se Deus escolheu Alguém E decidiu fazer Uma aliança Com alguém E emprestou O seu próprio nome Para esse alguém Poxa vida As chances De De sucesso Desse eleito Desse que tem Aliança com Deus São De mais de 100% Se isso é possível Então Deus elegeu E pronto E não foi por mérito De Israel Não foi por Porque era A maior nação A melhor nação A mais bonita A mais Mais nada É porque Ele amou Ele amou Israel Foi lá e elegeu Pronto Quem quer entender Ser melhor Tem que começar Lá no Gênesis 12 No princípio Dessa nação Com Abraão Com Abraão Entender isso Lá em Gênesis 12 Como que Deus Trabalhou ao longo Da história Ao longo do tempo Para escolher Preparar Eleger uma nação E fazer dessa nação A sua morada A sua casa O nome dele Estivesse lá A gente fala Hoje em partes O que a gente conhece Hoje a gente conhece Em partes Mas nesse tempo Nós conheceremos Assim como ele é É muito bom Professor Antes da gente terminar Nós falamos aqui Do nome divino E também do Iavé Chamar A Bíblia nos mostra Com clareza Que Deus se deu A conhecer Nos tempos do Antigo Testamento Por vários nomes Inerentes A natureza E a circunstância De sua revelação Para Abraão Ele apareceu Como provisão Para o sacrifício Em lugar de Isaac Seu filho Com o nome de Iavé Ire Ou Jeová Gerê O Deus da provisão O Senhor que provê É E prometendo Livrar Israel Livrar os filhos de Israel Daquelas pragas E enfermidades Que sobrevieram Os egípcios Ele se manifestou Como Iavé Rafá Ou Jeová Rafá Isto é O Senhor Que sara Depois Iavé Chamar Ou Jeové Ou Jeová Samar Isto é O Senhor Está ali Rapaz Isso é de uma riqueza Tão grande O Senhor Presente Eu lembrei de Moisés Agora Saindo E Deus falou Moisés Eu não vou com você Se eu for Vou matar essa nação Eu vou consumir todo mundo Moisés falou Senhor Olha que pedido Aosar de Moisés Risco meu nome Mas não manda Anjo com nós não Se o Senhor Não for com nós Se o Senhor Não for conosco Nós não vamos Arredar o pé daqui E Deus foi Isso é tremendo E assim É um dos nomes Do Messias Também Deus conosco E aí Esse Esse que é o príncipe Que está no centro De Jerusalém No centro da terra Governando toda a terra E Ele é Deus conosco Então De qualquer ponto Da terra Que você olhar Para lá Você vai dizer Deus está ali Então olha como que A Bíblia É sensacional Ela vai Ela vai se explicando Ela vai se esclarecendo E vai nos encantando Cada vez mais Bom professor Nosso tempo Fechou Mas eu quero deixar Uma mensagem Aos nossos irmãos Amigos Todos que nos acompanham Nós estudamos Essa lição E o nome do Senhor O Senhor está ali Hoje nós estamos vivendo Assim um cenário Professor De muita corrupção De muita Eu não estou falando Brasil Estou falando no mundo Os valores estão invertidos Mas nesse tempo Nesse tempo De restauração Espiritual E também nacional Para Israel E para todo mundo Porque de Jerusalém Vai ter as saídas De tudo Para a subsistência Da terra O governo de Cristo Será um governo justo Um governo perpétuo É uma esperança Que deve permear Os nossos corações Para nos dar vida Professor Ficamos aqui Encerramos esse trimestre Quero te agradecer Pela companhia desse ano Muito bom Deus te abençoe Amém Nos despedimos E mais uma vez Desejamos a você E toda a sua família Um Feliz Natal E um ano novo Próspero Cheio de realizações E de muitas bênçãos De Deus Até o próximo ano Se Deus nos permitir